Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang. Então, na última parte nós estávamos brigando com o pessoal do Vândalo, né? Conseguimos matar a facção, só que uns separatistas deles surgiram aqui. Mesmo estando sem exército, se a gente deixar eles vivos, pode ser que dê muito errado. Nosso vassalos que está prestes a ser atacado pelos Huggians. Na origem é Lugians, Huggians é mais pra cima. E cometeu um erro aqui, né? Porque ele deixa um exército grande dele do lado de fora da cidade. E o outro está recrutando dentro da cidade. Então, basicamente, um desses exércitos vai fazer o cerco aqui e o outro vai atacar o exército que está fora. Então, pra mim, a gente vai morrer. Tá aqui. Eu vou arriscar e atacar essa galera aqui pra ter que chamar eles em vassalo. Eu vou gastar aqui... É, não tinha uma catapulta aqui? Aí sacaneou, hein? Hum... Tá, mas eu vou segurar duas cavalarias aqui pra atacar fogo na cidade. Vamos fazer o cerco aqui. Construir aí uma torre... Só uma torre, tá bom. Ah, por isso que eu não tenho a catapulta, porque o cara recrutou ela. Olha o desgraçado, né? Parece que até sabe, né? Que se eu recrutar a catapulta, eu ataco no mesmo turno. Tá, aqui eu vou construir um negócio de saneamento, porque saneamento está ruim aqui. Vamos ter algumas rebeliões aqui, aparentemente, né? Olhando aqui as nossas províncias, essa ordem pública continua horrível, e na maioria delas... Isso é uma das partes mais difíceis de segurar, a ordem pública do Império Romano. Vou ficar aqui dentro dessa cidade aqui. Vai ter rebelião, eu não sei qual cidade que vai ter, já que no Atila é aleatório qual cidade que aparece, então dá pra controlar igual no Warhammer também. Vamos atacar isso aqui de Gal também. Vamos atacar isso aqui de Gal também. Sai daqui, caralho! É, beleza. Agora... Aqui está de boa. Aqui por enquanto também, seria bom acho que eu vim pra essa aqui, ó. Aqui embaixo, temos algum problema de ordem pública? É, temos, né? Mas não tem como levar o exército pra lá. Então, não tem muito o que eu posso fazer. Está aqui. Parece que você já alcança a cidade deles aqui, né? Que eu falei. É... Pra onde você está indo, meu consagrado? Acho que espalhar aqui, né? Tá, vamos aqui então atacar essa galera. Não tem ninguém defendendo. Qual que é a guarnição? Não está tão grande. Não está tão grande. Tem um exército aqui do lado de fora. Está mais ou menos fortinho ali. Mais cidade que vocês não vão ter, não. Vamos saquear essa aqui. Que eu não vou devastar porque tem um exército aqui... Me caçando, né? Vamos voltar pra cá. Estou tomando atrição aqui. Tem que tomar cuidado. Leptis Magna. Magna. A gente precisa de um negócio de saneamento urgente aqui, hein? Vamos pegar esse daqui. Acho que só esse aqui não vai resolver, né? Mas talvez resolva. Menos um. Menos dois. Menos dois. Talvez esse aqui dá dois pra provista inteira. Já ajuda. Tá, aqui... Eu vou bater nessa galera que está cercando Roma, né? Que... Por algum motivo... Eu tenho cara de cidade. É rebelião. Infelizmente são muito inteligentes. Tchau. Vou até deixar essa facção pegar aquela cidade ali embaixo. E depois a gente tem que transformar eles em vassalos. Provavelmente a gente vai ser atacada em Fiorentia nesse turno. E eu não vou conseguir chegar lá pra ajudar. E provavelmente eles vão pegar a cidade de Tarrenton aqui. Na verdade, se eles pegaram essa cidade aqui, tudo bem. Porque a gente tem que transformar eles em vassalos. E esse exército aqui vai passar pra eles também. Tá, e aqui vamos atacar essa separatista dos vândalos aqui. Eu adoro... Eu adoro o bagulho de recuar desse jogo, velho. Sério. É uma coisa tão bem feita. Que eu fico impressionado. Ai ai. Agora como que eu vou pegar essa galera, né? Tentar fazer uma emboscada aqui. 50%. Vocês conseguirem atacar esse cidadão aqui, velho. Eu sei que vocês não estão me obedecendo em nada, mas... Tenta atacar aqui pra mim, por favor. Aqui, dá pra reparar. Tá, acho que é isso. Esqueci de mexer alguém? Hilarious. Já mexi. Você fazendo cerco. Você... Não posso tirar daí que tá tendo um... Probleminha de ordem pública. Esse também vai ter que ficar aí. Meu carinha de mercenário também, porque a ordem pública aqui tá horrível. Mas no próximo turno, a igreja vai terminar de construir aqui. Já vai começar a contra-atacar essa religião celta aí, que tá afetando toda a região da Britânia. Tá, os Visigodos vieram atacar a gente aqui na cidade de Domávia. Eu vou lutar pra machucar o exército dele o máximo possível. Vamos ver se por algum milagre a gente consegue vencer isso, né? Ok, vamos defender... Cavalarica tá puto desse lado. O general desse com alguns arqueiros. Tá, eu vou colocar os nossos arqueiros aqui, por causa dessa unidade aqui. Que tem Armor Piercing. Pra ver se a gente consegue machucar ele bastante antes de eles começarem a bater aqui. Eu acho difícil, porque os nossos arqueiros são um completo lixo. Mas... Tá, aí o nosso general eu vou esconder... O general não, o cavalaria eu vou esconder aqui. Pra pegar o general deles que tá aqui. Vou colocar os corrores aqui. Lanceros aqui. Lanceros aqui. Lanceros aqui. Lanceros aqui. Eu vou pegar rapidinho. Nem preciso lutar. Você vê que a cavalaria deles não bater na minha linha de frente primeiro. Provavelmente a batalha já tá perdida. Não tem como usar cavalaria com essas cavalarias germânicas. Elas são absurdamente fortes comparado ao lixo que eu tenho. ... O poderizão tá se mexendo. Que é muito bom. Fica quietinha mesmo minha filha. Pelo menos aquela construção de guarnição acho que os romanos deviam ter nas cidades. Não faz sentido você abandonar a cidade com ninguém. Ainda mais num império tão grande quanto o Império Romano. Vai ver por isso que os bárbaros arrebentaram eles, porque eles foram burros a esse ponto. Tá, vamos passar pro outro lado aqui. Vamos tentar focar nesses grupos que estão aqui. Enquanto eles brigam do outro lado lá. Pode usar sua habilidade aqui, atira à vontade. Não tem nada que permaneça dessa torre agora. Vai que vocês botam fogo na parada que eles estão passando em cima. É, não deu pra botar fogo na parada. Tranquilo. A cavalaria deles já vem da minha e já está vindo aqui encheu o saco né. Então vamos voltar aqui e se esconder na floresta aqui ó. Esse aqui pode ser. Nosso general está sendo atacado, mantenha ele em cima. O que? A cavalaria deles está vindo aqui ainda. Esse olho de Tandera é foda. A galera já morreu já. Acabou. Eu não vou usar minha cavalaria. Vou até matar ela. Vai lá. Vai se matar. Pode despilhar a cidade. Fica à vontade aí. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Dois gatos pingados contra hordas infinitas. Ae, moe. Ae, vai lá galera. Só acelera agora que a batalha acabou. Não vou ficar me estressando por nada né. Tantos lugares bons para dar investidas aqui. A cavalaria não tira nem metade da vida deles. Qualidade demais. O que tem que fazer? A cavalaria voltou. Para aqui. Essa campanha aqui é só para dar rage que ela foi criada. Só para isso. Lá que a gente vai chegar para você ai Alaric. Fica tranquilo. Os francos encerraram o pacto de não agressão Então daqui a pouco provavelmente eles vão atacar o louco aí Cadê os Lugans? Eles entraram em guerra com os separatistas? Só se você me pagar, cadê eles inclusive? Se vocês me pagarem aí Dois mil? Ok Não que eu vou ajudar vocês, porque provavelmente eles vão acabar com a guerra agora, mas Obrigado pelo dinheiro Será usada para construir guarnições quanto com seus inimigos Os Gepids Vou atacar vocês Te ajuda, vai Lugans Vão fazer exatamente o que eu falei que eles iam fazer Mas apanharam, ainda bem, valeu vassalo Fez uma para nós Aí, ganhou de novo Ganhou de novo Muito bom, velho É isso aí, mano Jogou fino do fino agora Finíssimo do finíssimo E aí eu vou perder meu outro vassalo para separatistas, né? Para você ver o nível de qualidade Poxa, já vieram atacar as idade de Tarentum? Como assim, mano? Eu acho que eles iam atacar a outra primeiro Acho que eles iam atacar as duas, na verdade Puta, essa aqui eu não vou conseguir defender, não A fantasia deles é muito melhor que a minha Porque, afinal, a rebelião consegue recrutar uma das melhores que você, né? Sempre Vamos lá A parte boa é que eles fizeram o cerco Sem construir nada de cerco Então, tipo, eles só tem as catapultas deles O que não vai ajudar muita coisa, né? Vamos colocar aqui Essa Onagir Coloca Aqui Para acertar o general inimigo, já Aqui meus arqueiros Vamos colocar aqui Porque provavelmente eles vão querer quebrar Eles vão quebrar alguma parte Muralha, sei lá Eles vão quebrar alguma coisa, né? Vocês fiquem aqui aguardando Para ver o que eles vão quebrar, né? De preferência espalhada Porque eles têm uma catapulta, né? Então não adianta usar textudo agora Minha cavalaria Fica aqui Vai ficar sentada para a cidade aqui Se a gente precisar recuar Talvez até seria bom defender aqui mesmo Mas vamos tentar segurar eles aqui na muralha Tem outra artilha ali para montar? Eu já montei uma Ah, tá Tá, vem aqui Tá, vocês vão atirar Só para eu saber É, vocês podem atacar aqui, ó Acerta eles Usa isso aqui Usa isso aqui E acerta a catapulta deles Vamos ver se uma catapulta vai ser mais efetiva, né? Peraí que eu não consigo mirar à toa Nas catapultas dele, né? Como uma pessoa normal faria numa guerra Sendo alvejada por catapultas Mas, tudo bem Não sei por que eu estou achando que eles têm reforço Mas eles não têm, não Tá, sai daí Que eles estão atirando em vocês aqui Eles estão mirando nos meus arqueiros ou eles estão mirando no muro, velho? No muro Aparentemente E aí, alguma sorte? Destruiu uma das catapultas Só faltam muitas Você está jogando o portão? Tá, só para saber É, ainda só foi uma É porque, sei lá Ele está acertando a cavalaria do cara, velho Mira o general dele, foda-se, velho Não fica mais longe aí Que eles estão mirando nas unidades Tanto que eles miram nas unidades Tanto que eles miram na gente Tá meio estranho isso Sai de perto aí Foda-se de defendente, vai Se conseguir acertar o general inimigo vai ser uma maravilha Aí, pega fogo aí, maravilha A parte boa é que ainda tem bastante mato para queimar aí, velho Então é só você ficar jogando a pedra Você tem que acertar, deixa eu ver quem Quem que é o cabeçudo general Pior que eles estão tudo iguais, não sei quem E hoje eu estaria você E agora, hein Nossa senhora Sou eu que estou atirando nisso? Bom, a munição deles vai acabar Eles não vão fazer nada Se eles não quebrar o portão agora Eles vão ter que vir batendo o portão Que é o que vai ter que acontecer A gente espera eles aqui E aí, quebrou, não quebrou Não quebrou o portão, não quebrou nada Vou ter que vir para cima Agora é com a gente Vamos fechar esse caminho aqui É o suficiente para a gente conseguir usar os lanceiros para acertar as costas deles Agora o senhor começou de verdade Traxas pesadas Aqui vocês saíram da muralha, um bando de imbecil Oh, mas Incrível, infeliz Ah, esse jogo é incrível Isso não é mesmo que você lança eles que parece que alguém que vocês estão assistindo Olha só As unidades não estão se espalhando aqui Eu vou te contar Se espalha e vai para a formação que eu pedi Vocês não estão tirando ninguém Tudo isso aí Nada como se os arqueiros não trabalhar no circo Pode tirar os arqueiros e me dá infantaria então Eu até prefiro Inclusive Agora Agora vocês vão O cara já quebrou o portão O bando de imbecil Lança nas costas deles E a gente só precisa ficar monitorando As investidas deles Fora esse está tudo tranquilo E esse aqui também Mas o que vocês estão fazendo, cara? Meu Deus Não tem como Tancar essa galera Vou trocar vocês por um arqueiro aqui Que está osso Pelo menos o arqueiro vai conseguir acertar a galera pelas costas Aqui Para mim Para dar a volta Tá, vim para cá Esse tinha abriu, sei lá porquê Vou dar a volta com a cavalaria para franquear aqueles arqueiros dele Pronto, vim para cá agora vocês Acedem aí vocês Vim para cá vocês Me ajudem aqui pelo amor É, vou ter que trazer outro grupo aqui Só um grupo não vai segurar tudo isso Inclusive já estão até se espalhando aqui Vai lá a cavalaria Aproveito que a deles está muito ocupada Destruíram a torre Sem problema Vamos para cima deles Minha galera que tem barricada para proteger aqui a cabecinha deles historicamente Eles morrem muito mais fácil que a galera deles espalhada lá fora Pronto para tomar flecha Não tem muita lógica para mim Mas tudo bem Vamos fingir que é isso aí O minerador deles está aqui no meio Não vejo Ele está escondido provavelmente Vou pegar esses arqueiros aqui Os outros estão quase sem munição já Pegou os arqueiros Investido atrás do portão E a vitória é nossa Pega agora essa galera aqui Estão jogando esse vocês Virando essa cavalaria aqui Flete de fogo Correu Pega a galera do estilingue Acabou munição da galera do estilingue deles ali de cima Só falta esse grupo aqui Vocês podem ter até capturado o portão Mas vocês ainda tem que lidar com o restante que está aí na porta Por que vocês estão olhando Enquanto metade está brigando É incrível Eu adoro o Dr. Atila Mas ele funciona de uma maneira horrível Só gostava de jogar ele porque eu não conhecia o Warhammer antes Vamos investir aqui com vocês Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Também está parado lá atrás Que cavalaria é essa Vai de novo Todo mundo Isso gente Acabou a festa de projétil agora Agora vamos separar vocês aqui Para todo mundo Para todo mundo tirar flecha nas costas deles aqui agora Arruma aqui agora Investida Para pegar essas galera aqui Que veio brigar com a gente Olha o janelo deles Estava no meio Acabei de ver a estrelinha ali Mas eles vacilaram Ao invés de usar a munição da catapulta para derrubar as coisas Não, eles usaram para atacar minhas unidades Agora a única entrada que eles têm aqui é o portão Porque eles não vão passar Ainda tem infantaria para colocar aqui Amar essas cavalarias logo aí Se ela decidir pegar a minha aqui fora Ferrou Onde vocês estão indo, Orpedos? Oh, meu Deus do céu, cara Não é possível que vocês jem dão burro Vamos pegar a cavalaria deles que está fugindo aqui Dois grupos Tem três grupos Tem três grupos de cavalaria aí, rapaz Eles tinham quatro, né E aí realmente é complicado para mim Até os que estão mais perto lá A minha cavalaria eu não quero lutar Olha lá Ela está olhando as coisas acontecendo Eu clico para atacar e ela fica Ok, depois eu vou De contábil, mano Ah, eu tenho investido lá que você ganha mais E aí, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo à minha cidade A gente vai tomar investido por trás Essa cavalaria aqui A nossa, obviamente, que não sabe se comportar A boa é que tudo é que a cavalaria é romana Então é tudo horrível Que o pior vença Se é que você me entendeu Meus arquivos, olha que maravilha Meus arquivos viram uma ideia genial Eles decidiram vir no portão brigar Porque se você tem um arquifleche Por que você vai querer tirar flecha nas pessoas? Não, você vem aqui brigar, velho Ah, incrível 10x10 Pegue esse outro grupo aqui que voltou Não, não estou todo mundo aqui Vocês estão indo até do que, velho? Já sei lá o que essa cavalaria está fazendo Eu só queria que a cavalaria parasse de voltar Mas os arqueiros atirassem nela Para elas correm de vez Mas não está acontecendo Vocês estão olhando, velho Vocês estão olhando, cara Puxa essa merda dessa flecha Faz alguma coisa, cara Isso, minha cavalaria correu Obrigado, obrigado Obrigado, arqueiros Ai, se ferrar, o cara não faz nada Estão olhando as coisas acontecer Vocês têm literalmente o melhor cenário Para atirar na galera aqui Vocês estão fazendo nada Ah, agora eles poderiam se atacar aqui Que era só eles virarem para trás e atirarem Não, eles vão aqui dar a volta E vão brigar no corpo a corpo Porque é isso que um arqueiro faz de verdade Onde já se viu um arqueiro usar arco e flecha? E aí, minha cavalaria desistiu Me livra disso Me livra disso que eles não sabem o que estão fazendo Espera aí, por favor Deixa os lanceiros aqui Porque o menos os lanceiros estavam fazendo as coisas certas Você já vira aqui, ó Joga a lança e não vai dar mais no meio deles Aqui, ó Ah, esquece o que eu falei Só fica parado aí Faz o que você quiser da vida Sério, não preciso de vocês, velho Eu já desisti de usar vocês Vem pra cá vocês E atirar por cima deles aí mesmo Tentando mirar no meio do meu inimigo Agora vai Fale, se eu tiver esse inferno aqui Dá pra dizer alguma coisa? Pô, se eu tiver esse inferno eu ia falar Olha gente, não dá pra saber quem é inimigo e quem é amigo, então eu vou ficar aqui atrás esperando, tá, porque tá todo mundo na mesma roupa, tá foda isso aqui. Mas sabe o que eu vou fazer? Parece que ficou horror não, porque ele tá pensando em dar a volta. Tem que até dar a volta aqui. Mas não compensa, fica aqui mesmo, não é seguro. Seria muito um bom chance pra cavalaria, sabe? Vocês quase não estão engajados aí na batalha, né vocês? Eu vou arriscar, só pra acelerar o processo ali. Os corredores tem bastante vida ainda. Só que esses aqui já estão morrendo, não quero chegar do lado. Vou pegar uma flecha de fogo. Vão dar uma acelerada aqui no processo, senão não vai acabar nunca essa batalha. Vão acabar com a batalha, né. Vão acabar com a batalha. Os arqueiros também estão de feras, eles não querem atirar nas pessoas que estão aqui em baixo. Se eles querem até lutar mesmo O que pode fazer para impedir se os arqueiros querem brigar corpo a corpo? Não tem o que fazer O que vocês estão fazendo? Eu estou com a necessidade de atacar o cara, vocês estão indo pulindo, sei lá o que vocês querem fazer Estamos chegando lá, se a gente conseguir flanquear eles é só uma questão de tempo Saudades de quantas pessoas arremessavam lança nas costas Os inimigos capturaram os ganks Tem muita gente avançada aqui, vocês estão lutando sozinhos contra todos os grupos, calma De preferência vamos fazer outra formação aqui Isso ai meu amigo que vocês fizeram essa informação, obrigado Foda, você vai se matar, vai Foda, você vai se matar A unidade de amunição está exposta, mas ele não pode mais atirar Vamos chegar Só essa batalha já foi o meu vídeo inteiro É isso que é uma rebelião É isso que dá, você vai dar unidade de qualidade para a rebelião É isso que dá, você vai dar unidade de qualidade para a rebelião Chegamos Chegamos Ainda bem que a máquina está muito determinada a continuar avançando Porque ai a gente pode banquear eles tranquilamente O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Só para saber assim Não é possível Ninguém quer me obedecer aqui Olha lá, eu clico para eles atacarem e eles estão fugindo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse jogo é incrível Acho que eu deveria ficar só com as memórias de Dr. Atila e parar nessa campanha Agora o ideal é pressionar ai todos os lados Para eles correrem logo Então sai da formação e vai para cima Agora vocês estão em uma caixa de morte aqui rapazes A gente está piscando ai A maior parte deles Então já era, vai acabar Vai não ter como escapar daqui não Assim, a minha frataria do jeito que ela está Ela provavelmente vai deixar tudo para escapar Mas vamos acreditar que ela não vai fazer isso Tentar pelo menos Tô tão cheio de sangue Quero ver quem vai limpar essa merda depois Tô tão cheio de sangue Meus lanceiros estão aonde? Tô vendo um monte de grupo fugindo aqui Tô vendo um monte de grupo fugindo aqui Desistiram Da volta pra cá vocês agora arqueiros Atirando os inimigos ai que estão fugindo Apenas o gato pingado estão conseguindo fugir ai Mas a maior parte está sendo esmagada aqui Mas a maior parte está sendo esmagada aqui Derrubar esse líder da rebelião ai Ele está firme e forte ainda lutando E valeu totalmente a pena fazer esse flanqueamento muito louco aqui velho Sucesso Muito bom Muito bom Vocês fizeram de tudo para que a gente perdesse Obedecendo de forma porca o que eu pedia Mas tudo bem Vou deixar a galera perseguir agora ai Ai que desgraça Olha isso ai Olha isso aqui mano Mas sério esse portão é muito bem pensado Só falta pensar em deixar as unidades arqueiras virarem para cá E atirar nas costas do inimigo Que é o que fariam de verdade Bom Manda ai que vocês viram que eu cliquei em cada unidade para perseguir uma unidade Inimiga E o que eles estão fazendo? Nada É isso ai Isso é o Dr. Atila Ai pelo menos não sobrou ninguém Agora esses outros caras atacarem lá Ai Fiorentia Eu até consigo defender Só que eu não vou fazer isso Eu acho Acho que eu vou defender sim vai Eu ia deixar transformar em vassalo Deixar pegar a cidade Mas eu não quero perder a cidade não Ok Aquele mapa de coliseu clássico Vamos colocar nossa cavalaria escondida Não Acho que aqui eles vão passar e eu vou enxergar E tá bom Vamos fechar aqui com barricada Vamos colocar aqui os lanceiros Arqueiros na barricada E os corrores aqui Tem mais caminho todo aqui né A gente pode fechar aqui então Pronto assim ninguém passa para cá Mas eles vão acabar passando aqui dando a volta aqui É Ah não é porque eu estou usando a mesma unidade também né Estava assalando Corrores Aqui Tá agora a gente fechou aqui fechou aqui fechou aqui Agora é só para eles conseguirem dar a volta aqui para fazer alguma coisa Vamos lá Vamos lá O ideal é pegar cada puta inimiga quanto antes né E fora isso ele só tem garotas de xilingue então Estou tentando acertar a torre aqui Não vou conseguir porque é fácil Tá pegando fogo já inclusive O problema é essa cavalaria aí né Não tem muito o que fazer contra os arqueiros deles Quando essa cavalaria estiver viva Mas é claro que os arqueiros chegaram antes que a cavalaria inimiga né Aí Aí a gente se ferra Estão só esperando a gente cometer um arqueiro Eu vou ter que ir para cima Eles vão matar toda minha infantaria com esse negócio Essas lances dão muito dano velho Aí agora vai vir a cavalaria deles para cima Aí agora eu pego meus pequenos e vou para cima Poxa parece que eles estão brigando com quem? Poxa, sim Poxa, vim para cá Fecha aqui Vou trazer minha espanteita para ajudar Calma aí Já morreu todo mundo na minha cavalaria Já porque são muito bons né velho Poxa, poeta, atenção Vamos manter o cavalo deles ocupado agora aí. Vou tomar lance na lateral aí dos porrores, toma! Vamos botar a galera para correr ali, vai que eu preciso de vocês Cavalaria, é urgente! Vai, 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 faz eles... Carqueiros mais resistentes do mundo lutando aqui agora. O cara não desiste. Vai, a cavalaria deles vai fugir, eu quero perseguir eles. Caralho, a cavalaria foge antes. Agora vocês correm, quando eu parei de lutar vocês correm. É sempre uma maravilha e excepcional essa perseguição gente, muito obrigado. Vamos franquear o general deles agora e torcer para dar algum resultado. Vem, fez cócegas, volta. Vamos pegar os lanceiros que eles estão brigando agora. Com você investindo a 2 por hora realmente vai ser difícil de vocês causarem qualquer dano possível em qualquer humano né velho. Esse cara tá investindo a 2 por hora velho. Caraca Bretonha, dá umas aulas aqui velho. Tá precisando. Vem, a cavalaria. Os cavalos, avançam! A passagem! Ae, 2 por hora, a cavalinha passeio! Caraca Bretonha, a cavalinha passeio. Nossa, vão fixar o general inimigo daí. Vem, a cavalinha! Mais uma investida ali, vai lá, 2 por hora de novo. Pior investido da história da humanidade Esse cavalo acelera Meu deus caramba Parabéns aos envolvidos, é só isso que a gente pode dizer Acabou que a gente ia perder a cidade mesmo assim Veja o que está acontecendo aqui O generado deles não morre Acabou, pode pegar a cidade e transforme vocês em vassal depois Tranquilo Não queria né, mas que opção que eu tenho Já que minha cavalaria é a pior investida da história da humanidade Parece que está montada num Sei lá, umas lesmas Não num cavalo Para de voltar É preciso morrer, vai, se mata Obrigado Beleza, parabéns Pegou a cidade, muito bem Finalmente né, tudo isso aqui foi um turno Ufa Agora, eles são meus vassalos Simples assim Acabou a rebelião de Itália aí Isso aqui é a província de Roma ainda né Acredito que o jogo não vai fazer eu perder para uma guarnição desse tamanho com o exército que eu tenho né velho Ainda assim morreu gente pra caralho velho, como Nossa Enfim, me serve aí agora Acabou a graça Acabou a graça já Pega aqui os dois ex que você perdeu Roma Repara esse daqui Saneamento que está precisando Mas eu já construí um negócio de assinamento aí, deixa eu ver onde eu não construí né Aqui por exemplo eu não construí E se eu melhorar essa aqui já resolve a situação Isso aqui deve ter lugar pior, calma aí Acabou que nem teve a rebelião aqui ainda né Bom, dá para converter a cidade aqui Para tirar a imigração Alimentos estamos em zero Então vamos construir aqui uns campos Para gerar alimento Ahn... Isso aqui é o que me dá mais dinheiro né De ovelhas Então vamos construir aqui um negócio de ovelhas Aqui em Ebilana Que é uma cidade meio isolada Acho que vou colocar a guarnição aqui na verdade Porque vai ser difícil de deixar o exército ali Que é muito longe das outras cidades E aí foi todo o meu dinheiro Provavelmente não vou conseguir alcançar essa galera aqui né Dos vândalos Mas eu alcanço o Rei dos Visigodos Que vai provavelmente correr Porque logo que ele não vai querer lutar comigo Provavelmente ele vai atacar essa cidade aqui de Sisse agora Porque não tem nada impedindo ele né Deveria ter feito uma emboscada ali só Mas já foi né, fazer o que? Ah... Temos um cerca aqui né velho Vamos lá Vamos transformar mais um vassalo aqui Eu vou ficar cheio de vassalos Eu vou ser tipo o Império Sassanid A névoa A névoa eu não quero Sai névoa Chuva... É chuva Chuva com um pouquinho de névoa Só pra não conseguir acender a cidade inteira aqui É... Bom, dá pra gente jogar fogo nas casas Aqui que estão mais perto do muro Enquanto a gente quebra o resto Nossas tores de cerco Vamos ficar ali mesmo Pra pegar as tores aqui do meio rápido Fica aqui vocês Vocês aqui Todos formação espalhada Aqui formação espalhada é praticamente imune a flechas Como já vimos Vocês ficam aqui também Aqui o general espera aqui a traição Só não caia no rio aí e morra afogado Porque isso é uma merda Aí os spikes obviamente Vocês não vão na tores né Começa Pausa Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Vocês vêm aqui Tagar fogo nessas casas Com as suas tochas Vocês tem um negócio aqui de... Quer dizer O que eu sabe vocês tinham né Acho que a versão mercenária não tem Vem pra cá você Atirar aqui nessa bagaça Quero leitando atirar na nossa torre aí Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Vocês aqui Vai incomodar o inimigo Aqui não tem tocha mesmo gente Estou triste Vamos fazer o seguinte Vamos quebrar o portão aqui de outro lugar Aqui ó A gente pegar as defesas deles por trás Vamos torcer para a torre chegar antes da catapulta deles e derrubar ela né Que vai ser uma merda É uma flecha de fogo na desgraçada ali Caraca É isso que eu ia desistir rápido Ah é porque a catapulta aí é uma flechada Beleza a torre está em pé então Puta mano vocês são incríveis Incríveis Vocês não perdessem nada Olha isso Meu Deus Meu Deus cara Estão batendo vocês atacaram no portão lá Vocês estão olhando de novo Atirando o coleguinha ali atrás Agora Por favor Ataquem o portão Como uma pessoa normal faria Eles não querem Eles realmente não estão afim de fazer nada hoje Quantas vezes será que eu tenho que clicar para isso para ver alguma coisa da vida? Se eu não lutei isso Eu vou perder as 3 cavalarias para a flecha porque elas não querem lutar É isso Foda-se Ainda sem uma cavalaria para pegar a gente aqui Olha que legal Engraçado né Que legal esse jogo Você quer a cavalaria dos reforços deles lá do lado de fora né Matou minha cavalaria inteira Uma investida Muito bom É que vocês merecem mesmo Você é tão idiota Pô da hora velho Desculpa Muito bom Por isso que eu mandei vocês usarem a outra aqui né Mas tudo bem Vamos usar a que está caindo Deve ser mais útil Uma das nossas unidades não tem mais fogo Nossos homens voltaram para a luta Olha onde é minha cavalaria Achei que ela estava fugindo para lá Incrível Parei Vou dar mais rage não Parei de reclamar Parei pena adiante Eu estou começando a pegar fogo já já Então eu sugiro que vocês subam logo Eu vou ver um de vocês aqui quebrar o portão Vocês conseguem fazer isso aí Essa proeza Ou é tão difícil também Caiu a torre Eu não subi todos os meus Pykemen Infelizmente Deu para subir bastante gente Rola quebrar o portão aqui gente Alguém sabe fazer isso? Alguém aprendeu fazendo exercício Quebrar um portão? Chutar até ele cair? Acho que não né Ninguém aprendeu essa técnica Caraca Deve ser muito difícil mesmo Chutar esse portão Para ninguém que está fazendo isso Deve ser a pena mais difícil do mundo Vamos usar flecha então Porque meu Deus velho Ninguém consegue fazer nada Que eu estou pedindo velho Obrigado a todos os envolvidos Vocês são muito úteis velho Caraca Caraca Maluco E vamos tentar de novo? Tem um general inimigo deles aqui Vamos pegar ele Já que vocês não estão afim De fazer nada mesmo Eu nunca tive tanta dificuldade para quebrar um portão nesse jogo. É o único jogo que você pode descer a porrada no portão que ele quebra. Quer dizer, o Warhammer também funciona. Não é possível. Tudo isso para ganhar um vassalo. A minha outra cavalaria fugiu. Esperaram eles virarem para contra-atacar aquela ali? Agora sim. Os inimigos encontram nossas unidades concedidas. Os inimigos voltaram para a luta! Foi 60 nessa investida aqui. O general deles não morreu ainda. Olha o tanto de gente que a gente matou ali em menos de 1 minuto. Eu falei que ele pare de reclamar. Parei! Quanto falta ir para o portão? Isso! Vem brigar comigo de fora! O que ele não conseguiu entrar aí mesmo? Olha o testudo aí gente. 60 mano flecha. Estão preparados! O general está preparado! O general está preparado! O general está preparado! Incrível... Incrível! Como estamos ai arqueiros! Quase 5% ainda Vamos acelerar isso aqui Isso não acaba nunca Os inimigos estão perdendo a terra Outra coisa boa de se notar aqui é a facilidade que minha torre pegou fogo com chuva Que é um dos efeitos que teoricamente impede que as coisas peguem fogo com facilidade Por isso que a gente está demorando uma vida para destruir o portão aqui Mas aí só funciona para a máquina Nunca foi tão difícil pegar um vassal na minha vida Vamos lá Não esquece Infelizmente eu tenho as cavalarias mais úteis do universo Fica atento num da rede Mas não dá Isso, agora meu general vai morrer na primeira flecha que cai nele Diferente do outro lá que tomou 50 e não morreu Agora vocês estão batendo no portão vocês estão brincando comigo né Mano Mano eu estou há 37 horas clicando nesse portão para alguém brigar com ele Vocês estão brincando comigo Mano não é possível Sério Sério mesmo Caraca mano É incrível Obrigado Não tem mais nada para acontecer aqui, só derrubar o portão gente vai lá Já começou a pegar fogo agora Só deixar rolar Vamos parar de bater no portão, não pode elogiar Não pode elogiar Tira tudo do general inimigo dele aqui por favor Tudo Os portões dos inimigos estão sendo destruídas Finalmente Finalmente Bassalinho do inferno Nossos homens corrigem do inimigo Isso é maluco Finalmente 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 Um general morreu Nem acredito Agora vamos quebrar a barricada ali A galera já está morta Já estou cansado Eu não consigo me mexer, estou triste. Cara, que engraçado mano. Que engraçado que é esse jogo. Veja um de vocês que vão conquistar essa bagaça para mim aqui? Só para todos para atirar na gente? Não, não. Viu, para dar uma volta que é foda hein? Entra aqui a galera de St. Link para tirar os arqueiros dele para mim e os arqueiros também. Muitas mulheres estão se abrangendo. Provavelmente esse grupo vai correndo antes de chegar nas torres, então... Os vídeos de TOTOR ATILA vão ser enormes, principalmente porque eu estou jogando aqui para o Romano e tudo acontece de maneira lentíssima, como você pode ver, né? Graças ao jogo não funcionar da maneira correta. Eu tenho a compreensão que é isso mesmo. Como vocês podem ver, esses caras de xeringue tinham alcance, eu cliquei para eles atacar os arquivos lá do lado, o que eles estão fazendo? Brincando de maratona. É uma das minhas galera escorreu aqui. Só faz informação para vocês estancarem as flechas e tudo certo. Vamos aproximar mais, vamos ver. O general imortal deles está vindo aí também. Mais um grupo que tinha alcance e não está fazendo nada. Parece que eu estou pedindo impossível, né? Uma unidade arqueira, atirar flechas. Como vocês podem ver aqui o cone, certo? O cone está aqui. Eu clico para atacar e agora eles vão... Olha que belezinha! Aqui, arqueiros. Olha o cone do arqueiro. Atirou aqui. Olha como é bom quando funcionam as coisas, né? Vamos acelerar enquanto chove e flecha no inimigo? Que tal? Estou perdendo... Estou tomando o arqueiro deles lá de cima. A munição dele está acabando. Agora estou nem aí para quantos vão morrer aqui. Só estou querendo conquistar a skin na base da força do ódio mesmo. O cerco frustrante. Minha cavalaria é inútil que não consegue bater no portão. 200 unidades ainda? Como tem 200? Nossos meninos estão perdendo e estão correndo por suas vidas. Correu, General. Correu e finalmente. Tchau. Pelo amor de Deus. Rapaz... O cerco não foi difícil. Ele só foi frustrante mesmo. Obrigado. Agora você é meu vassalo, tá? Você não tem opção, a não ser aceitar. Agora pensa em duas vezes antes de fazer merda contra mim. Pega aqui um pikeman para ter dois. Maravilha. Agora eu vou descer aqui para a gente focar na defesa dessas cidades aqui dos... Eu espero que vocês não declarem guerra em mim agora, né? Porque senão eu vou perder meu exército ali. Ficar na defesa contra os Visigodos aqui. Porque eu só estou com um exército ali e está difícil de cobrir todo o terreno. E aí eu acho que eu mexi todo mundo, né? Só para confirmar de novo aqui, o vídeo já está gigantesco, eu sei gente. Desculpa. Uma coisa que eu posso fazer naquele exército é tirar essas cavalarias mercenárias aqui para voltar um pouco a minha renda, né? Vamos passar o turno. Por favor, não tenha mais 37 cercos para defender porque... Vai faltar mexer esse cara aí. Que está indo conter uma rebelião também. Beleza. Os ebidanias voltaram. Temos que matá-los de vez. Visigodos. Colocaram meu vassal para correr e não tiveram alcance para atacar a cidade. Maravilha. Eu achei que eles iam conseguir atacar a cidade ainda. O Rei dos Unos está por aqui. Bom, temos bastante vassalas aí nas nossas fronteiras para cuidar delas. Então esperamos que dê tudo certo, né? Os Lugians lá vão passar fome porque os meus vassalos estão indo para cima dele. Estavam, né? Desistiram. Por que não? Destruguei dois exércitos inteiros do inimigo. Agora que eu tenho a chance de matar ele, deixa quieto. Vamos. Separatistas brigando com... Rebelião de separatistas. É uma... Rebelião da rebelião, basicamente. Opa! Com certeza, por comercial, meu querido. Beleza. Aqui do... Vou ganhar um presente de cavalos. Um nobre local está procurando o nosso favor. E nos dá alguns pônticos para que nós podemos fazer o que queremos com eles. Vamos vender. Eu preciso de dinheiro. Bom, gente. Então vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram dos meus rages absurdos com o Império Romano e a mecânica do Atila que não funciona direito, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano. Até a próxima. E falou!